Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que você quer dizer? A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vi a... A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, 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 vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Amém. 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 Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 Ah! Essa foi! Rapao! Grupo de Chinatão! Ele é na vôo meu bem! Marconi! 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 Ok, DJ, você vai estudar? Justiça estudar, eu vou dar uma... 50 anos. Vamos, é bom. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Champion. DJ, você vai estudar? Vamos, vamos. 3500 votos de alimentação. Pertonia. E Xambamuê é o professor. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Come on. O Brasil é barco. Vamos. E aí. Vamos, vamos. O que é que é isso? Sou meu filho joinha, Vão falar da era Boa de Salé. Mais um só é para o dia de dia, Para o Engalho de Guilherme, L... 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 Boa Boa de Guilherme! Em... O que é que é isso? Lurinha! E aí 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 E aí